Oh, velho. Ah, noooosssss. É, ele tentou se montar. Ai! Nossa, não sei. Ele caiu. E aí, na verdade, ele tá dentro da água, ó. Nossa, eu não sabia. O que eu falei, é uma salsicha azul, essa porra? Não sei, mano. Aí ele tá virando, ele tá virando. Eu não sabia, meu. Uma salsicha. Eu não sei, eu pensei que era uma baleia que tava voando, um monte de bagulho azul voando junto com ele. Cara, vieram ver outra coisa pra mim, velho. Tati, entendeu? O que aconteceu o Luffy aí nessa porra? O Luffy, mano? Que isso, Tiger? Não dá pra entender o que o Tiger dá bagulho. É, o que que eu fiz? Lavou? Lavou. Não, é de live lá, velho. O Steak virou isso, velho. O Steak tá ali em cima, ali, ó. Tá enterado, mano. Mano, que que essa baleia surgiu do nada, entendeu? E olha o queixo que o Tiger fez, velho. Na moral, olha o queixo, mano.